A extrema importância desse evento, discutindo memória e história, nessa conjuntura atual, uma conjuntura onde as pessoas parecem que não dão importância para a memória do país, para o acúmulo de experiência política que nós tivemos, desde sempre, não é só nos últimos tempos. Sobretudo o acúmulo de experiência política no campo da esquerda, no campo de oposição e no acúmulo também de construção de ideias alternativas a projetos hegemônicos. Então aqui, nesse evento, a gente tem discutido muito isso. Ontem foi uma tarde e uma noite bastante produtiva. E esse momento atual acho que pede a retomada de experiências, no sentido de a gente repensar caminhos e construir novas possibilidades de atuação dentro de um governo democrático de esquerda, que foi o governo Lula, os dois mandatos, e é o primeiro mandato do governo Dilma. E, apesar de tantas críticas, tem sido o governo Dilma. Eu acho que é um caminho, inclusive, de orientação. O resultado disso, a produção disso pode muito bem servir de diretriz para várias questões que possam ser pensadas daqui para frente e assim por diante. E, além de tudo, eu acho que a memória tem um papel de a gente pensar o jogo político no momento mesmo do fato, no momento mesmo das lutas que eram travadas, como é que você tem a construção de uma memória unitária, que chega para a gente até hoje, que subsume outras memórias de outros grupos, que não o vencedor. Então eu acho que esse resgate e essas análises, elas são extremamente importantes e bastante férteis no campo da construção política e construção de ideias. É isso. O que é isso?